O que é isso? 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 A 6'7'4 Silvio, a Scion. A 6'7'4, a Scion, a Scion. A 6'7'6, a Scion. A 3, Carson. E a 6'7'6, a Scion. A 4, Scion. Come on! Senhor número 23, 6'7", número 8'8". And standing at 6'4", Senhor número 24, Jackson Cisne. The tagline of our coach, our hearts to match it. Officials for tonight's game are assigned by the FRCNC. And the fans are the thing that we demand from our officials to see them. Please remember the Jaguar rioting from the stands tonight. Let's elect one more team. So, thank you. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?